O tema do vestibular de inverno da Fevalha esse ano é O importante é chegar lá Vamos descobrir com uma galera o que significa chegar lá Conseguir nossos ideais, nossos sonhos, uma boa profissão Eu acho que ter sucesso Porque pra gente conseguir, tem que estudar, né? E fazer essas escolhas certas Como é que tu acha que isso chega lá? Ah, sei lá, de ônibus, de carro, pé A hora pra se inscrever no vestibular de inverno da Fevalha é agora Então acessa o site, não rateia e chega lá, bro Tchau, tchau